O que é melhor? E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa Vamos pular, rapaz que eu peço aquele vinho do bom A nossa não merece tirar seu batom Vixe comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, rapaz que eu peço aquele vinho do bom A nossa não merece tirar seu batom Vixe comigo que pra isso eu tenho dom E daí isso é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e provém Vem, 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 vem Marcílio, gravações, gravações originais E você chegou, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, rapaz que eu peço aquele vinho do bom A nossa não merece tirar seu batom Vixe comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, rapaz que eu peço aquele vinho do bom A nossa não merece tirar seu batom Vixe comigo que pra isso eu tenho dom Eu tenho dom Vamos pular, rapaz que eu peço aquele vinho do bom A nossa não merece tirar seu batom Vixe comigo que pra isso eu tenho dom E daí isso é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto É TN Gravações